Tem uma outra mentira que conta, vou acrescentar aqui, sobre mercado. Porque, Morelo, quem trabalha na área, quem já trabalha com algum tipo de regularização, é como se ele estivesse numa bolha ali. Ele só está enxergando dentro da bolha ali. E aí, esse ponto conecta com um outro ponto também de marketing. Marketing e vendas. São duas mentiras aí. Essa mentira do mercado, que o mercado é agressivo, que não tem tanto mercado assim, porque já que todo mundo está brigando por aquele proprietário, então não tem tanto cliente assim. E a verdade é o que a gente mostra aqui, que o que o pessoal enxerga, quem já trabalha de alguma maneira com regularização, é que enxerga a parte do iceberg ali, o que está fora da água. Iceberg, tem um gelo para fora da água, e tem um gelo enorme para dentro da água. Ou seja, 3% mais ou menos do iceberg está fora da água, e 97% está dentro da água. O iceberg já é grande fora da água, mas os 97% ali está dentro da água. Então, se você utilizar essa metáfora e colocar que aqueles personagens que já trabalham na área estão ali tratando para quem está fora da água, ou seja, eles estão brigando ali pelaquelas propriedades que eles estão vendo ali, que estão procurando eles, que estão querendo serviço. Quando você procura esses personagens que estão querendo serviço, esses proprietários pedem orçamento para a NASA, para a Murilo, para a Lúcio, para diversas pessoas. Eles vão querer sempre aquele descontinho ali, sempre aquele descontinho. E aí passa a sensação que esse mercado está agressivo. Murilo deu... Lúcio deu R$ 5 mil, eu dei R$ 10 mil e a NASA deu R$ 15 mil. E aí o cliente fecha com o Lúcio, que deu R$ 5 mil, e aí a NASA fica assim, porra, esse mercado está agressivo, eu dei R$ 15 mil, o cliente não fechou comigo, e porra, o cara deu R$ 5 mil, e eu não sei, como é que eu posso ganhar dinheiro nesse mercado? Então, por quê? Porque não se tem aí estratégia de marketing para captar os clientes que estão dentro da água ali, né? Aqueles clientes que nem sabem que precisa regularização. E aí vem o que a gente fala aqui. Se você trabalhar para uma metodologia de regulação completa, você começa a entender que todos os proprietários e parceiros de imóveis rurais são seus clientes. Todos, né? Se tem 9, se tem 10 milhões, se tem 11 milhões, que nem o governo sabe quantos tem imóveis rurais, todos eles vão precisar de você, de alguma maneira, tá? Se você trabalhar com a regulação completa. Se você trabalhar com um cadastro só, talvez não. Você vai fazer o CAR e vai embora ali, né? Ele já vai ter, você já vai embora. Você vai fazer o referenciamento e vai estar embora. É o CCIR e vai estar embora ali, né? Mas quando você trabalha com a regulação completa, aquele cliente, ele vira seu parceiro, né? Ele vira seu parceiro e ele sempre vai precisar de você para servir o seu recorrente. Mudou um cadastro, mudou outro, mudou outro, mudou outro. E ele começa a entender que ele precisa de você, né? para acessar o crédito, para vender o imóvel, tudo isso corretamente. Então, Murilo, essa é uma mentira que conta, né? De que o mercado não tem mercado, porque essas pessoas estão vendo ali o que está fora da água, estão brigando ali com o que está fora da água, ou seja, o mercado é agressivo nesse sentido. Tem gente que está só na parte de cima, né? E acha que o mercado é só aquilo ali, né? E está brigando todo mundo por aí. Todos os profissionais de um cadastro só estão brigando por esses caras aí, né? Então, acaba que realmente você tem concorrência, né? Já que você está brigando com todo mundo ali. Qualquer um é seu concorrente. E aí, quando você começa a entender estratégia de marketing e vendas também, né? Você começa a entender, pô, eu tenho que fazer um serviço completo? Preciso. Mas não é só isso. Eu tenho que acessar essa parte que está fora da água, que ninguém está vendo. Nenhum proprietário está vendo. Às vezes, ele nem sabe que ele está irregular. A verdade é essa. E aí, você precisa dizer isso para ele. Tem uma outra... Vou até voltar ao iceberg aqui, porque ela pega bem no iceberg. É uma outra mentira que é assim... Antes de falar essa outra mentira, deixa eu só comentar um ponto que você falou e que é essencial. Você falou do conceito da bolha, né? Eu nunca tinha falado disso da forma que você colocou agora, né? É uma bolha, de verdade é uma bolha. Então, anota aí. Você que... Anota aí. Você que manda um orçamento para o cliente e você perde o cliente porque outro profissional cobrou mais barato que você, a metade do que você, você está dentro da bolha. Você está dentro dessa bolha. E, normalmente, o cara que está dentro da bolha é o profissional de um cadastro só. Normalmente, esse cara que diz que o mercado está saturado, que o mercado está agressivo, é porque ele não conheceu ainda o mundo fora da bolha. Da regularização completa. Justamente porque ele está só na bolha ali, só na ponta do iceberg, achando que o mercado é só aquilo. Por que o mercado é só aquilo para ele? Porque ele não trabalha com regularização completa do imóvel rural. Porque ele trabalha com uma coisa que o cliente não precisa. ele se posiciona como um profissional que o cliente não precisa, que é o profissional de um cadastro só. Normalmente, é o cara que só faz cadastro ambiental rural ou o cara que só faz referenciamento. Beleza? E ele está dentro da bolha. Você precisa romper a bolha, meu amigo. E você vai aprender a romper a bolha na semana da regularização rural 15K, de 7 a 11 de novembro, onde a gente vai mostrar o mapa completo do faturamento de mais de 15 mil por mês através da regularização de imóveis rurais. E a outra mentira, Sante, que tem tudo a ver e explica. Esse iceberg, essa outra mentira muito legal, que ela é bem engraçada. Eu vou pedir para você explicar, tá? Essa mentira que é falada mesmo. Olha só essa mentira. Esse imóvel rural está regular. Já tem o INCRA. Está tudo certo com esse imóvel. É. Então, a gente escuta. Por que? O cara quer dizer que é baratinho, né? Não vai ser baratinho o serviço. Ele já está me meio que depreciando ali, né? E é isso mesmo. Às vezes, é o cara que é mais esperto ali, quer colocar menos ali para que aquele orçamento fique mais barato. Às vezes, o cara acha mesmo que está tudo regular, que só falta uma coisa. E a gente vê que faltam muitas outras coisas. E, às vezes, é o cara que nem sabe que está irregular. Pessoal, por quê, pessoal? Porque a gente, nos últimos anos, a gente não teve essa cultura de regularização. E isso não é totalmente errado do cara, não. Ele não tem esse conhecimento. Aí o cara sempre teve imóvel rural dele lá, morreu. Nunca teve cadastro ambiental rural. E aí, nem sabe disso. Quando vai pegar o crédito rural, ele sabe. Ou então, quando chega você lá para contar para ele, ele sabe disso. Ele até suspeita, ele fica até com medo. Rapaz, é isso mesmo? Ele vai confirmar com outras pessoas. E acaba... Às vezes, ele procura saber. O cartório fala uma coisa. O cara do CCR fala uma coisa. O cara do ITR fala uma coisa. Cada prefeitura fala outra coisa. E precisa fazer o João Branco. Precisa fazer o cara, ele fica perdido ali. E acaba não fazendo nada e vai levando. E aí, acha que está regular. Não sabe muitas vezes que tem ITR, Receita Federal, Cadastro Ambiental. Às vezes, ele contrata o profissional para medir. Murilo, esse é um dos piores aí, tá? Essa é uma dos piores aqui. Porque ele contrata o profissional para medir o imóvel, certificar o imóvel. O profissional certifica o imóvel da planta memorial e não a verba lá na matrícula. Ou seja, faz a parte cadastral toda, a parte mais cara, né? Assim, que é o de um referenciamento ali, né? Para o cara medir, colocar a marca e tudo. Gasta esse dinheiro. E não o registra no cartório. Porque ele nem sabe que precisa fazer isso. Aí, chega você profissional do gestor territorial, mostra. Aí, ele fala. Opa, eu já medi meu imóvel. Eu estou regular, já medi meu imóvel. Não é bem assim. Você mostra para ele. Será que você tem que levar ao cartório? O cartório vai te pedir CCIR. O cartório vai pedir ITR. O cartório vai pedir o seu cadastro ambiental. A gente vê o que você não tem. Ah, mas ninguém me falou o que precisava. Eu estou te falando agora. Aí, muitas vezes, ele vai confirmar com alguém. Porque ele vai checar se é isso mesmo. Ele vai checar se é isso mesmo. Então, é isso, né? E acaba que você precisa mostrar isso para ele. Gerar essa confiança para ele. Às vezes, não é de uma hora para a outra. É, às vezes, você tem que mostrar para ele aos pouquinhos. E mostrar para ele que, na cabeça dele, ele acha que está certo. Tem que provar para ele e mostrar, tá? A gente tem essa característica do nosso setor, que a gente tem legislações que obrigam, né? É lei. É lei. Então, você mostra para ele e explica. Eu falei, por exemplo, da lei do Quini aqui, da obrigatoriedade da vinculação nessa legislação. Está ali, ó. Você mostra para ele. É uma página. Lei dos referenciamentos, prazos também. Que sai o cartório. Você vai lá no cartório, o cartório vai ter uma nota devolutiva explicando, mostrando tudo o que ele precisa para estar regulado. Então, o cartório vai mostrar isso para ele também. Então, são coisas que você pode comprovar. A ideia é que você coloque aquele iceberg todo para fora da água e você enxergue todo aquele iceberg ali, né? Porque aí você vai ver que não vai faltar cliente.